Você apareceu assim na minha vida Na época da escola mais linda das meninas Eu era rebelde, arrumava confusão E você inteligente me ajudava na lição O tempo passou e continuamos juntos Sempre fomos unidos, não importa o assunto Sempre viajando, sempre no rolê Sempre com humildade, sempre vou proceder Andando pela praia, admirava a natureza Pra quem tem coragem, a liberdade é recompensa Longe de você, aprendi a dar valor Da bandeira mais difícil, aprendi o que era amor Encontrar um grande amor, as vezes é difícil E se você achou, então vale o sacrifício Lute com vontade e tenha um ideal Faça o que faça, seja natural Ande pelo mundo, viva no rolê Aproveite as chances, nem sempre vai haver Você é minha flor e profumo meu jardim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim Você é minha flor e profumo meu jardim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim Você é minha flor e profumo meu jardim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim Você apareceu assim na minha vida Na época da escola, a mais linda das meninas Eu era rebelde, arrumava confusão E você inteligente me ajudava na lição O tempo passou e continuamos juntos Sempre fomos unidos, não importa o assunto Sempre viajando, sempre no rolê Sempre com humildade, sempre vou proceder Andando pela praia, admirava a natureza Pra quem tem coragem, a liberdade é recompensa Longe de você, aprendi a dar valor Da bandeira mais difícil, aprendi o que era amor Encontrar um grande amor, às vezes é difícil E se você achou, então vale o sacrifício Lute com vontade, tenha o ideal Faça o que faça, seja natural Ande pelo mundo, viva no rolê Aproveite as chances, nem sempre vai haver Você é minha flor e profumo meu jardim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim Você é minha flor e profumo meu jardim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim A mais bela das estrelas foi a que piscou pra mim